Aí prendi o cabelo pra falar com meus contatinhos, tá bom? Uma bosta. Hello, vingas e amigos. Painho está com sono ou não? Não. Sou não. Carinha de sono. Eu comi, tô aqui de santo que eu comi. Pai, tá preparado pra ligar meus contatinhos parte 2? Tranquilo. Sossegado? Sossegado. O pessoal deve estar animado ali pra saber. Vou começar mostrando pra você meu WhatsApp. Porque sabe que eu não tenho nada a esconder, né? Eu sei. Você vai ligar o pessoal. Tá bom. Vamos lá. Ó, temos quem? O Abud, ele é muito legal. O que mais? O João Caetano, ele é muito gente boa. Ah, o que mais? Temos o Gui Araújo, que todo mundo picou. Eu vou escolher, eu vou escolher o primeiro o Abud, pode ser? O Abud? É. Todo mundo vai mostrar a conversa, eu vou me ligar direto, tá bom? Vai ter uns 20, mais ou menos, vídeos desse, né? Pai tanto contatinho que eu tô vendo aqui, viu? Tem muito, né? Tem muito, tô vendo. Vamos ligar então pro Abud? Vamos ligar pro Abud. O nome dele é Abud mesmo? Abud Tadek. É aquele árabe, tá? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô tremendo, nervosa de estar risada. Ele não vai atender não, pai? Você vê, quando no contatinho não presta, pai, esse negócio aqui. Ele deve ter quantos contatinhos aí, tá que nem a música da Anitta lá. Ele não tá prestando esse aqui, pai. E aí, Abud? Tudo bem? Meu, porque eu tiro a notificação, né, do Aça, aí eu acabo não vendo. Eu também, eu também faço isso. Eu também, eu também te ligou. Senão eu teria atendido, obviamente. Tô bem. Ó, tu viu, meu pai? Aquele é teu pai, Abud? Sim, são. É, meu pai. Ah, tá. Ele, infelizmente, só é mais famoso que você, né? Que pai é bruxo, ninguém é mais famoso que ele. Ô, Abud. Você já ganhou, você já me ganhou. Eu já sou teu fã. Pô, já você sabe que eu assisto teu vídeo, né? Eu dou muita risada. E eu também acho legal que você faz os vídeos, sabe? Eu falo pra Pamela sempre. Ou, assim, você faz muita coisa social, é bacana. É uma satisfação aí, tá ouvindo de você. E eu faço... O que você faz isso? Eu achei que a bateria... Não, porque a bateria tá baixa. Eu falei, não, eu não posso ter desligado na cara do pai do YouTube. E o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão passando o dia? Então, Abud, sabe qual é o problema aqui em casa? Eu tô querendo me livrar da Pamela. Então eu falei, Pamela, arruma tudo que os amigos que você conhece, contatiu, que eu vou ver qual que é a melhor pra você... Você vai dar em cima e vai namorar com ele. Ela me passou uma lista e o senhor tá lá, né? Eu tô vendo. Você dá... Que bom, eu pelo menos sou na lista. Você tá na lista. Você sabe que você ia estar convidado pra vir almoçar com a gente, né? Ele mora aonde, Abud? Ele é da onde? São Paulo. Você é de São Paulo? Pertinho, eu sou de Vinhedo. Aqui do lado. Do lado, do lado, hein, não. Porque, enfim, é... Infelizmente, a gente tá na quarentena, né? Mas não sei, a gente tem que dar um jeito. Aí vai de helicópter, entendeu? Pra não contar com a perda. Mas, ó, é o tempo de acabar a quarentena, acabar meu salão. Porque eu vou ter que comprar mais 10 mesas pra me pôr no salão. Porque é tanta gente que vai vir eu voltar nesse dia aqui. Então eu preciso encher o salão de mesa lá. Então o negócio tá concorrido. Tá concorrido. Tem que mandar embora. Tá concorrido. Tem mais que querem. Se eu soubesse que vocês iam me ligar, eu teria me arrumado um pouco mais. Eu teria me arrumado um pouco mais. Eu teria me arrumado uma camisa social. Abud. Você tá me tirando, né? Não, não tá bom, não tá bom. Tá parecendo uma mostarda. Que legal vocês ligarem. Mas tá tudo certo, né? Não, não está tudo certo. Como é que tá suas filhas, ó. Eu gosto muito das suas filhas. Obrigado, obrigado. Eu tenho um patrão muito grande por vocês, assim. Gosto muito de vocês. E eu sei que vocês fazem o conteúdo realmente do coração. Eu acho que isso tá mal dando a gente. Obrigado, Abud. Então, de nada. Eu fiquei até meio tímida aqui. Você é muito gente boa, Abud. A gente gosta muito de você, viu? Vem almoçar aqui em casa. Quando eu passar essa cor na internet, vai chamar o pessoal mesmo pra vir. Mas, gente, com certeza, me chamem que eu vou... Tá bom, Abud. Vamos sim. Obrigado, Abud, ó. Beijão, ó. Fica com Deus, viu? No coração da tua família. Um grande abraço pro teu pai, viu? Obrigado, Abud. Tchau, Abud. Um beijo, tchau. Ai, quem você quer agora? Tem o João Caetano, o Renan do Big Brother. Tem o João... O João já foi, o querido. Vamos pegar o Gui. O Gui é gente boa, viu? Então liga pro Gui. Sabe onde conhece o Gui? Só pra falar. Numa viagem que a gente foi pra Curitiba, de um dia. Eu conheci ele de nome, mas não sabia quem era. E ele tem um coração muito bom. Eu conheci ele como pessoa. Ele mandou um vídeo. E ele mora onde? Mora em São Paulo. Ele mandou um vídeo que ele tá apresentando a MTV agora. Ai eu falei assim, você é a melhor, você merece. Você não existe não. Ele gostou, coisa linda. Ele perguntou se tinha gostado do vídeo. Ai eu falei que sim. Vamos ligar pra ele? Vamos ligar. Será que ele vai atender? Vamos ver, né? É gente boa demais. Oi, Gui. E aí? Tudo bom, Gui? Como você tá? Tá bem, e você? Que papo mesmo. Como você tá? Tá bem. Você tá bem? Tá, tudo bem. Depois do momento fofo, como tá a família? Vai bem? Tá bem. Tá todo mundo isolado. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma vez a Pamela teve uma briga assim, amiga, entre as irmãs? E mandou a Fantine calar a boca. Nossa, o pessoal me deixou a lenha no YouTube. Bateu 1 milhão e 200 esse vídeo. Pessoal, a Pamela é muito maldosa isso aqui. Uma briga, né? É a maldosa das irmãs. Eu acho que é pior mesmo. Já que você falou, eu concordo, viu? Então, por isso que nós estamos tentando despachá-la daqui, sabe, Gui? Arrumar um namorado pra ela já preparar o casamento pra ir embora, né? Você entrou em contato, né? Eu tô entrando com muitos contatos, viu? Põe em contato aí, viu? Eu já preparei um almoço, um jantar, tô pensando no café da manhã já agora. Porque o almoço tá lotado e o jantar também. Não, mas muito bom. Você é muito fofinho. Eu falei, olha, Marigal, o sogrão bravo já pensou? Não, não. Será que ele tá com o meu apelido aqui em casa? É fofinho mesmo? Não, fofinho. Eu assisti a primeira versão e eu falei, ah, tá tranquilo, então. Meu pai é muito bonzinho, né? Não, simpático é você, Gui. O Gui é muito bom. Aproveitando que o pessoal tá aqui vendo, o Gui, eu tô gravando aqui, você sabe, né? Mas o pessoal, eu gosto muito dele, porque ele é um pessoal que tem um coração muito bom. Eu lembro quando eu tava triste, o Gui me mandou mensagem falando, pã, você tá melhor? Mas, tipo, eu conheci ele do nada e eu tive um carinho muito grande por ele. Você é shippa que é o pai. Shippe, shippa. Shippa. Não sei o que é shippa, mas shippa. O que é shippa? Tá shippando, né? Tá shippando aí. Depois que eu conheci ela, também bastante gente, tipo, mas a pã é muito querida e ela foi sempre muito carinhosa e solista, bem da primeira vez, assim, que a gente fez um trabalho junto. E aí, depois eu encontrei, ela tava meio triste, falei, meu, você tá bem? E ela falou, não. E aí, desabafou, falou, eu tô triste e tal. Daí, no outro dia, eu mandei mensagem perguntando, né? Espero que você tenha melhorado e tal. Ela falou, ah, que fofo. Ah, que pra ela a fila anda, fila, não se preocupa não. A fila anda e eles, olha, tem fila aí, viu? Sabe o que é? Cadra a cajira, né? Muito, muito, muito. Pensa aquela do metrô que vai, vai e não para mais, sabe? Gui, mas você é uma simpatia. Eu só conheci você por nome, pelas fotos. Eu sei que você é modelo também, né? É. Eu só conheci você por foto. Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, uma simpatia, um menino do bem. Gosto muito de você. A gente vai fazer uma reforma aqui. Obrigado pelos elogios aí. Eu sempre acompanho as da minha família. Eu adoro, vocês estão super fofos aí. Não é à toa o sucesso que vocês têm na internet. Ô, Gui, a gente vai fazer uma reforma aqui em casa. Quando a gente acabar, tudo a gente vai fazer agora, de verdade, um churrasco. Você vem pra cá. Não, é buffet. Buffet, buffet. Buffet. Pode ser, pode ser churrasco, buffet, qualquer coisa. É. Aí você vem pra cá, vem almoçar com a gente. Sério mesmo, tá? Você é uma pessoa muito bacana, muito simpática. Parabéns, você merece todo sucesso, viu? Beijo, meu amor. É pessoa que nem você que cresce na vida, sabia? É, ele é demais. Não tem onde falar. Eu sempre falo, eu tenho meus filhos, meu primeiro casamento, minhas filhas, né? Eu sempre falo, a pessoa só cresce na vida, independente de qualquer situação, se ela for humilde. Respeitar o próximo, eu noto, só de falar com você, que além de pessoa do bem, você é muito humilde. Parabéns, viu, Gui? Parabéns mesmo, viu? Muito obrigado, valeu pelas palavras aí, vindo de uma família tão iluminada e engraçada aí. Ainda mais esse paizão que teve um monte de fio logo desse jeito, pô, fico feliz da vida e muito crescimento e progresso pra gente aí. Espero um dia conhecer de verdade e fazer esse buffet, esse flasco. Mas tu vai vir mesmo. Mas vai rolar, espagode vai rolar. Vai rolar, Gui. Bom, já que eu não joguei tanto, já pensa bem em namorar com a Pamela pra mim, tá? Por favor, tá bom? Já pensa bem. Ô, Gui, um beijo, amor, fica com Deus, viu? Fica com Deus no coração, Gui. Tchau, Gui. Gente, boa, né, pai? Muito, nossa. O paim agora escolheu ver a conversa do João Caetano. O Caetano. Né, a conversa, então, pai? Depois a gente já liga pra ele. Ó, por favor, secretária, obrigado. Tô com assessora aqui. O João Caetano eu conheci em Curitiba, no mesmo dia que eu conheci o Gui. Ah, tá. Não tô assistindo todos os seus vídeos, não, né? Eu mandei pra ela. Esse não, né, eu sei que é seu. Amiga, assisto o da casa, ficou bom. Ele pediu pra ele, o que ele fez da casa. Vou ver, amore, confia, tá muito bom. É. Ficou top, fiquei arrepiada. Eu sempre me arrepio, você sabe, né? Eu sempre me arrepio, você sabe, né? Aquele frio. Fique arrepiada, pai. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Se assistiu tudo, é aquele que quer ganhar visualização. Você assistiu as propagandinhas pra ajudar ele? As propagandinhas eu pulei, mas tudo bem. Tá, mas provavelmente você assiste pra ajudar. Ele pode ser teu futuro namorado, né, filha? Tá bom, pai. Inteiro sem pular. Olha, ele quer que você assiste sem pular. Eu falei que eu fui assistir inteiro sem pular e ainda chamei minha família pra ver. Casona, seu editor é muito bom. Aí ele falou assim, sim, valeu mesmo, quero ver a sua casa depois. Aí ele disse que a casa era top. Eu falei assim, você ia vir no dia da festa. Então eu não falo mais com você, da minha casa. Mas ele se convidou pra vir nessa casa aqui também, viu, pai? Não, não tem problema. Mas eu vou fazer um almoço e ele vai vir. Tá bom, aí tá bom. Eu chamei ele, ele falou que tava com saudade de mim, como foi de Nova York. Isso aqui foi uns dias antes de eu terminar... Depois que eu terminei o meu namoro, ele veio me chamar, viu, pai? Não, eu já tava fazendo as tensões. Vamos lá, vamos ligar pra ele, então. Vamos ligar pro João. Ligar pra ele. Ele é muito gente boa, viu? Você vai gostar dele. Desde Curitiba, né? Aham. Tá boa, pera. E aí, Joãozinho? Como você tá, Joãozinho? Você tá bem? Melhor agora que eu fiz antes de vocês. Obrigado, Joãozinho. E vocês também? O pai já não tá precisando do teu saco, Jair. Não, mas eu assisto os vídeos dele. Acho legal. É, ele é gente boa demais. Sabe como eu assisti o teu... Que legal, que prazer, cara. Sabe como eu assisti o teu vídeo? A Pamela fez uma reunião em casa e falou... Olha, pai, vem ver a casa com o meu amigo que ele pegou lá pra eles. A casa pra mãe. Tava mostrando o teu vídeo, né? Daí que você inaugurou a casa, né? Aí eu comecei a assistir, gostei. Eu assisto direto o teu vídeo. Você faz muito vídeo com o teu irmão também. É bacana esse daí. Isso, faz bastante. Eu vejo, eu vejo. Legal. Então, você mora em Curitiba? Sou de Curitiba, cara. Você já veio pra cá ou não? Pô, conheço bem Curitiba. Sou de Pinhais, Pinhais. Conheço bem essa região aí. Colombo. Conheço Colombo também. Lá é frio demais. Muito frio. E às vezes é do nada. Às vezes chove. Depois que eu fui pra Nova York, eu achei um calor terrível, meu. Você não foi em Nova York ainda, João. É muito calor lá, Joãozinho. É muito calor. Eu já fui pra Nova York também, mas eu não peguei frio lá, você acredita? Você não pegou frio? Não peguei. E três dias depois que eu fui embora de Nova York, nevou. E eu não conheço a neve ainda. Ah, a gente também não. A gente não pegou neve. Hoje é muito difícil nevar lá. Só tava comentando. Mas eu peguei menos oito, né? Ou menos oito graus, a gente pegou lá. Menos oito lá. Menos oito, não cheguei a pegar isso, não. Muito frio. Mas Curitiba é bom. Eu prefiro o tempo tranquilo. Porque, João, imagina, você acorda num frio, você não quer gravar, você quer dormir. Né, pai? Exatamente. Eu não queria sair do hotel, pra falar a verdade, viu? Você veio muito pra São Paulo ou não? Cara, eu ia com mais frequência. Agora tá meio complicado, né? Mas quando você vem pra cá, vem me jantar com a gente, tá? Pô, com certeza. Não vou te convidar pro almoço, porque a mesa já tá cheia. Já o almoço não cabe mais ninguém lá. Já esgotou. Agora eu tô preparando a janta. Vendo pra Curitiba, não precisa ficar nem hotel. A minha casa é tipo assim. Não, casa não. Mansão, né? Pô, casa tem eu. Não vem, não vem, não. Não vem quando você vai humilhar, não. Casa tem a gente aqui. Aí é mansão. Vamos sim. Tá, para com isso, velho. Não faz. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô sinceridade, Joãozinho. Tô querendo honrar pra Pamela começar a se virar na vida já, sabe? Já preparar pra casar. Eu pensei em você, sabia? Eu falei, menino bonito lá, Pamela. Bem sucedido. Lá mora em Curitiba, cidade boa. Eu gosto, tenho muito amigo aí em Curitiba. Entendeu? Aí eu falei... Fico feliz em escutar isso, né? Falei, Pamela, vamos investir no Joãozinho lá. Quem sabe aí, entendeu? Menino já tá bem na vida. Trabalhador. Trabalhador de família. Não preciso deixar a herança porque o menino já tá bem. Já tô tranquilo. Brincadeira, João, mas olha, o dia que você vai em São Paulo você tá convidado a vir almoçar ou jantar com a gente, você viu? É, a gente vai fazer um negócio top aqui em casa. Vem pra cá em casa aqui. Depois como a Pamela construiu a casa dela, aí vocês vão fazer uma festa lá. Fechou, perfeito. Tá, João? Beijo, meu amor. Fica com Deus, viu? Obrigado, você é muito simpático, viu, João? Dá um beijão na tua mãe que eu conheço ela já pelo vídeo e no teu irmão, tá bom? Tá bom, prazerzão, viu? Prazer. Tchau. Tchau, tchau. Todos são gente boa. O que eu gostei mais de todos, assim, que você nota que os meninos não são arrogantes, são meninos trabalhadores. É, muito. Muito trabalhadores que batalham, batalham muito, ajudam muito a família pelo jeito. E o mais importante é a humildade, são todos meninos humildes. Eles atendem na hora que a gente liga, não tem essa, ai, a gente não quer atender, não sei o quê. Não tem esses creminhos que nem eu, de mamãe que tá me ligando, não sei se eu vou atender, né? Não sei, não tem que pensar. Ficou assim, desculpa, viu? Ficou muito estrela agora, já. Ô, pai, escreve mais algum ou até se já deu? Se o pessoal gostar mais desse vídeo, a gente faz mais um. É, pra quem tiver... Útil, psicologia, né, fofinha? Depois da quarentena, vamos fazer o almoço top pra eles virem. Nós vamos fazer o almoço top, eles vão vir aqui em casa, vamos vir todos... Ai, gente, isso é tão engraçado. Imagina todos juntos. Ali nós vamos escolher o quê? Que fome vai namorar. Gente, então... Isso é uma brincadeira, é lógico. É, óbvio. Eles são amigos, isso é uma brincadeira, né? Mas deixa o likeinho, né, se os pessoal gostar. Deixa lá. Deixa bastante like. Vocês não deixaram 100 mil likes naquele, pra chamar a Dadrika. Deu 70 mil likes, mas a gente fez a parte 2. Mas calma que pode chegar a senha. A gente pode chegar a senha da Adélia vai vir aqui de qualquer jeito. E a Adélia tem contatinho, viu? Desde os 12 anos, o McDonald's do contatinho começou. 12 aninho. Eu, com 12 anos, eu brincai com a gente em Rony Eman, na rua, lá, não sabia nem que era namorada. Você viu como essa Adélia era, né, pai? Como mudou o mundo, né? Mas tá bom, filho. Mas, ó, um beijinho, então. Um beijo. Logo, logo a gente volta com a parte 3. Se vocês gostarem desse também. Isso. Tchau!